Música Pesquisa realizada aponta que só 30% dos municípios conseguiram entregar o seu plano de saneamento básico. 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao tratamento de esgoto. Hoje um cenário triste brasileiro, por isso apresentamos uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para ser votada no Congresso, que ele determina 3,2% do dinheiro da saúde sem investir em saneamento básico, na melhoria da qualidade de vida, porque investimento em saneamento básico é investimento em saúde pública. Por isso acreditamos que essa proposta aprovada, vamos mudar o rumo que o nosso país está seguindo. Por exemplo, a educação tem a verba destinada à educação no investimento da educação. Apresentamos essa proposta para que na saúde tenha a verba destinada aos municípios brasileiros para que a gente possa ter saneamento básico, tratamento de esgoto nas cidades brasileiras. Tem um trabalho a ser feito, por isso precisamos estar atentos e votar uma proposta que garante investimentos na saúde do brasileiro. Música 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 A CIDADE NO BRASIL